Boca rosa peça pudim, coração, coração tá acelerado, que me lembra, gente, eu tô me segurando Pra que tudo façamos fazer, tudo aquilo que eu não posso Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se você não aproveitar, ninguém vai fazer isso por você, tá? O que é acontecer? Seja Mônica! Ai, amigo! Maravilhosa é ela, é ela, é ela Se tudo bom, aí agora eu tô falando assim né, tipo assim igual ela né, agora pegou Ai pegou, agora como que faz pra acabar com a semaninha? Não faz amor, eu vou corrigir pela semaninha Ah não, 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 aí eu chamo Bianca e agora eu fico com esse Bianca no meu cabelo Oi Bianca, ai meu milhão da Viviana, sua linda, olha quem tá aqui, duas Biancas Amor, muito obrigada por todo o carinho de sempre Ela sempre fala de você pra mim, eu fico muito feliz, viu, com o carinho das duas Um beijo I love you baby, and if it's cry alright